Semana passada, milhões de alunos descobriram o seu resultado no Enem, a maior prova do Brasil. Teve quem tirou 800, 500, 400, 650, mas independente da nota que você tirou, a verdade é que só existem dois tipos de estudante. Aqueles com mentalidade de talento e aqueles com mentalidade de crescimento. E saber que tipo de estudante você é define o seu sucesso muito mais do que a nota do Enem. E isso quem está dizendo é a Carol Dweck, uma das maiores pesquisadoras em psicologia do mundo. Durante anos ela acompanhou esses dois tipos de estudante durante a vida e descobriu o que você vai descobrir agora. Ter uma mentalidade de talento significa que lá no fundo você acredita que a sua inteligência é algo fixo. Ou seja, que cada pessoa nasce com uma quantidade de inteligência e permanece assim durante a vida. Uma pessoa com mentalidade de talento detesta admitir que não sabe de alguma coisa e odeia parecer burra. Ela também lida muito mal com falhas, porque falhar significa que aquela inteligência fixa talvez não seja tão grande quanto você imaginava. A mentalidade de crescimento é o contrário. Essas pessoas acreditam que a inteligência pode ser expandida e moldada com o treino. São aqueles alunos que não tem medo de fazer uma pergunta boba ou se arriscar num conteúdo novo. Pra eles a falha é uma parte essencial da aprendizagem. A falha aponta pra onde o crescimento está e pra esses alunos é impossível aprender sem usar as falhas como um GPS. E conforme esses alunos crescem, as pesquisas indicam que eles ganham mais e são mais felizes do que aqueles com mentalidade de talento. E a pesquisa também descobriu que é possível aprender a ter uma mentalidade de crescimento. Desde pequeno a gente pode ensinar as crianças a usar os erros como um GPS e parabenizar mais o trabalho duro do que o talento natural. E quanto a nós, jovens adultos, a gente pode decidir encarar as nossas falhas com coragem, sem fugir, e perguntar pra cada uma delas. O que você pode me ensinar dessa vez? E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like e compartilhar pra chegar em mais gente. Até a próxima, viu? Tchau, tchau!